Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você criticou a sua sugestão em Roma? Subscreva no botão de notificação para que você tenha uma boa informação para você. A partir do Freteling, a consolidação da militante Cira e a aldeia temporal suco Lahane Oriental. O objetivo é a consolidação da militante Cira e da estrutura do Partido União e a base para preparar a eleição presidencial no parlamentar. A consolidação é membro da Comissão Política Nacional do Partido Freteling, José Manuel Fernandes, na fila catéria, o que é o Sato Sousa. Mas é que o povo tem a confiança. Se você acustou a sua confiança para certíssimo apoio na 40 números para o fim do le можешь, se Him gerar, o que é o Sato Sousa, o que é o Sato Sousa. Hukum é a mengarinha de respeito ao povo. O povo tem a confiança, porque o povo tem o povo tem. E quando você consegue, se você é meu sato, você diretora o controle, os óculos delas próximas são tão extremas. Além disso, tat capitão revolutionário. Aplausos 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 E o âmbito de consolidação é membro da Comissão Política Nacional Fretilin, mostrou a política no programa Fretilin. Durante o Fretilin viabiliza o governo de Ovalo, para quadros não-militantes e a base. Adérito Ximénez, Agustírio da Costa, GEMEN.